E aí pessoal, bem-vindos ao Infinite Warfare, vamos lá. Você sabe que eu tô gostando do Infinite Warfare agora, cara. Depois lá de ter terminado a minha meta de chegar no nível 1000 no BO3, aí comecei a dar umas jogadinhas aqui e ali no IW e tal, e tô gostando do jogo, cara. Eu acho que ele tá... os patch que eles fizeram realmente trouxeram ele pra uma situação aí de... que ele já deveria estar no lançamento, né. Mas, de qualquer forma, tá divertido o jogo. Tô conseguindo achar salas aí de uma maneira mais consistente, mas basicamente dando following nos caras que eu já joguei, nos amigos e tal, do que menos com o matchmaking dele, que eu não sei o que acontece. Parece que ele me esqueceu. Mas, vamos lá. Esse vídeo aqui é pra falar do Call of Duty 2017, que vai ser o Call of Duty World War II, né. O Call of Duty das raízes, né. Como eles falaram lá na... Na conferência com os acionistas, né. O Call of Duty vai voltar às suas raízes e tal. Como a comunidade já tava pedindo faz tempo, né. Esse movimento todo aí de 2016 pro Call of Duty, lançando o Infinite Warfare, aquele dislike todo que teve, né. Aquela repulsa ao jogo e compreensível, porque a comunidade não tava querendo isso mais, né. Não tava querendo mais Futurismo. Já tinha tido o Ghosts, mais ou menos. Mas o Ghosts é mais porque o jogo foi ruim mesmo, né. Depois veio a W, né. Vou contar a ladainha toda, mas a W quer que eu futurizo. Aí, assim, com o Super Pool e tal. Mas era um jogo ruim também. Aí veio o Black Ops 3, que apesar de Futurismo, foi um sucesso. Foi um sucesso. E esse sucesso se deve muito, muito mesmo, à forma como o David Van der Haar conduz, né. Os projetos dele, a forma próxima que ele trata a comunidade e tal, né. O PC Dev também, né. Que dá todo o apoio pra comunidade PC aí. Desenvolver os Mod Tools e tal. Quer dizer, eles realmente têm um cuidado muito grande com o jogo, né. E o Black Ops 3 foi um jogo que foi entregue um jogo definitivo. O Beta era o Beta, né. O Definitivo era o Definitivo. Apesar dos constantes também pets, pra afinar o jogo, mas... Apesar de eu até ter reclamado algumas vezes, mas eles foram bem vistos, porque acabaram equilibrando o jogo, né. Onde foi necessário. E foi um jogo de sucesso, né. E aí vem aquela teoria, né. De que, na verdade, o Infinity Warfare foi feito justamente no... no rastro de sucesso aí, né. Que o Jardim deixou. Por isso que ele saiu o time completo. Eles não tiveram tempo de desenvolver. Eu sigo mesmo essa linha. Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Né. Tem coisas aí no... No IW, em termos gráficos, assim. Que é inadmissível num jogo de 2016, né, cara. A roupa dos modelos aí, dos bonecos aí. Tá louco. Muito... Ele é muito... Primária, né, cara. Eles comparam com o A3, né. Bom. Mas, de qualquer forma, isso aí tudo é passado. Vou continuar jogando aqui, dá porque eu tô curtindo. Vamos ver até onde eu consigo ir em termos de prestígio. Já que aumentaram ainda mais prestígio ainda aí. Mas eu... Tá, Rav, você vai aumentar prestígio, cara. Porra. Bom. Mas, de qualquer forma, é o seguinte. Call of Duty 2017. Volta às raízes, né. Apesar do pessoal falar 99% confirmado e tal. Eu acho que é 100% confirmado. Porque, se não for, cara. Vai ser o maior ducha de agra-fria da história. De todo o marketing. De todos os jogos. De toda a mídia. Porque vai ser outro recorde que Call of Duty vai bater. Porque, realmente, o hype em cima da possibilidade. E dos leaks aí. De... De qualquer forma, Call of Duty 6. De uma guerra mundial. Estão... Enormes, né, cara. A galera, realmente, abraçou a ideia. Tem uma galera nova que não teve oportunidade de jogar. Os Call of Duty iniciais. Por conta do tempo, né. Estou falando de 2003, né. Estamos em 2017, né, cara. Então... Aquele momento foi muito importante aí. Para a história dos games, né. E para a própria história aí do... Da história da guerra mundial, né. De reviver isso aí. Contar para as novas gerações o que foi, né. A história da guerra mundial. Então, eu acho que... Cara, tem tudo a ver. E outro motivo também é o seguinte, né. Contrapor aí o movimento que o Battlefield fez, né. Foi um movimento bastante acertado. Da parte deles. De trazer a primeira guerra mundial. Por vários motivos, né. Eu já explicitei isso em outros vídeos. Apesar de não ser fã de Battlefield. A proposta deles foi muito boa. E, cara. Eu tive alguns amigos aí que... Deixaram comentários que eles não... Não veem com bons olhos, né. O Call of Duty ir para a segunda guerra mundial. Por conta deles acharem que as armas e tal não são legais. Então, cara. Só tenho uma coisa para dizer para vocês. Deem uma chance para o Call of Duty World War II. Vocês não vão se arrepender. Porque... Não é a primeira guerra mundial, tá. É a segunda. Então, realmente. As armas da primeira guerra mundial eram mais limitadas mesmo. Inclusive, o Battlefield fez umas licenças poéticas. Porque não tinha toda aquela tecnologia na época, não. Muitas daquelas armas lá que aparecem são até... Protótipos, cara. Talvez foram usadas só no finalzinho. Mas, em termos de tecnologia, tem um arsenal enorme de armas, de equipamentos, enfim. De recursos aí que vão proporcionar jogos excepcionais. Ainda mais com a qualidade gráfica que a gente tem hoje, né. Comparado lá a 2003, 2004, 2005, né. Quando esses jogos aí saíram, né. E, mais uma vez falando, sempre também na esteira aí do... Do Man of Honor. Foi um jogaço, né, cara. Então... É... Cara, dêem uma chance para o jogo. Dêem uma chance para o Call of Duty. Vocês não vão se arrepender, cara. Isso aí vai ser um sucesso enorme. É... Cara... Como diz o pessoal, eu aí... Estou very excited, né. Eu acho que realmente vai ser o famoso... Code Raiz voltando. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido. Um abraço. Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL